Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a Presidente da República, a cara que a formação governo na legislatura acontece e é fulano junho. Não vamos, se enertar a auditoria do programa Sexta Básica no subsídio do dólar Atosrua. Tira mais e te acompanha a Moutub. Presidente da República, a cara que a formação governo na legislatura acontece e é fulano junho. Presidente da República, José Ramuzorta e a Correia do Sul, província de Zuhateten, e a fulano junho nelaran iniciou na formação governo da Cian na legislatura fã e no Parlamento Nacional. Não é irrelorançando no recingual o fulano, ele foi posse na fulano do governo da Cian. Tem que ser urgente. Primeiro, é o Presidente do Parlamento em Lima, e é o Presidente do Parlamento, foi ainda não, e a atitude positiva da Cian. Tem que ser a cara que contribui para a transição da Cian. A gente está no dia do dia, e quando o fila, a gente liu para Roma dia 8, liu cada dia para Roma, mas também no calendário, a gente tem uma desculpa para Roma, para a minha Papa, a gente participa em encontro dia 10. Então, dia 5, dia 6, tem que haver um diálogo com o Presidente do Parlamento, para Haré, agendamento, última legislatura, para o Parlamento Fon, Legislatura Fon, Belharu, dia 12, Nuneca, dia 13, ou Andestã, conforme o Presidente do Parlamento determina o agendamento, Ney Halotian, Primeiro-Ministro Indigitado, Maia Soruau, e é o adepto formalmente, favor, forma governo. E Lora Neduni, o dia seguinte, Lory Deliutian, Primeiro-Ministro, Lory, mais Presidente, Lista Governo, e já foi a posse que era, sei lá, 9 de junho, Belharu, 12 de junho, Parlamento Belharu, sessão final, sessão remata, e toma posse do Parlamento Fon, e elege presidente, mesa, depois, indigita, a maioria indigita, Primeiro-Ministro, Raul Simo, Primeiro-Ministro, forma governo, Lory, mais, a voz posse, e Raul Kedas, processo, né? Além da ne, se o Estado moço, os partidos CNRT precisam promover diálogo, non é beleia entendemento nebe magdiak e a Parlamento Nacional, o de consolida estabilidade e a Timor-Leste. Tamba tur, se o Estado, diálogo importante teves ba bancada parlamentar Sira, non é beleia consensos ba assunto Sira-NB ligado ao interesse nacional. Horon o diálogo grano entre CNRT e o PD, performa governo, Horon o deitos emídia, e a informação oficial. E eu espero que LRF informe coligação, o PD, Mabebukamos o diálogo a partir do seu Ciro, mesmo que o Parlamento, mesmo que a coligação busca entendimento rumo para retornar o consenso no ambiente idioque, e a fiar que abonana, que é uma ideia de que até tem um gigante e tem história, o povo foi mandado por nós, e assim, a coligação, o tempo lutou, e depois tem o tempo lutou, não é sempre tudo, não é, não é espírito, não foi para a reconciliação, não foi para a unidade, não foi para o esforço, para a unição, para o diálogo, o Partido Sirototo e o Parlamento, para o ambiente de Aclós, para ver Dallan Icus, né, abonana 76 anos de idade, vida naru, o sucesso bote, o herói do União. Presidente da República, Atete, precisa promover diálogo no reconciliação e a nível regional no global. Presidente da República, José Ramos Horta, liu-se em intervenção e abertura do Fórum, Batina-Ringua, Rua Nulo-Centolo, Nebema Crealiza e a Correia do Sul e a Ilha, Zezu, com a nova paz na prosperidade, o tema Serviços Mutu para a Paz, sustentável na prosperidade e a Indo-Pacífico. E a abertura, né, Ramos Horta, colhe-liu com a nova diálogo no reconciliação e a nível regional no mundial, Tamba-Tirota promove diálogo no reconciliação importante a Tebes, Banação Rotum. Excelência, many of us from conflict, countries know too well that ending conflicts, restoring peace, reconcile divided communities, unite the nation and governing peacefully is never easy. Some believe in the security approach, the use of force to deter and quell dissent in the conflicts. From day one of independence, we opted for dialogue to resolve disputes through patient listening, humility, empathy, intelligence, tact, restraint and forgiveness. For countries and communities involved in years of conflict, one path to peace and stability is dialogue, reconciliation and forgiveness. We know that for many victimized families and communities with deep scars of wars and violence in their body and heart, the wars, reconciliation and forgiveness can be offensive. The strength and motivation to reconcile with former enemies and forgive has to be found within ourselves and only wise and inspirational leaders can help heal the wounds of the soul, inspire and help communities to free themselves from the shackles of conflict and anger. Além de ne, Hortamo se explica, quando vai processo Timor-Leste a rola parte e organização regional aSEAN, no plano de desenvolvimento na Saunian, banheira integra e organização regional referen. Timor-Leste has its fragilities and residual anger that we are still addressing now. But we do not have a political and no arbitrary imprisonment and killing of past for past political choices. We have an exemplary relationship with all our neighbors. Enquanto a FOM participa-se do Fórum Safe Estado ou Delegação, se relou o encontro à Universidade de Ballum, empresa na entidade de Seracelotan e a cidade de Seul. Adérito Xeménes, DmN. Comissão Nacional Eleção submeto no resultado provisório apuramento para o Supremo Tribunal de Justiça ou de ralo validação. Tuir lei, Supremo Tribunal de Justiça, e a prazo, ora se tornou o recém-rua, onde valida a acta eleição parlamentar, tinando o recém-rua, rodo no recém-tolo. Também tempo legal liu tiana, quer dizer que lá iha recurso, né? Serviço todo tu laudia, limpo, transparência, e se racimo o resultado, né? Mas tuir lei tem que liu esse tribunal para atua validação com o processo todo. Prazo e as 32 horas, bem-lhe torne-lhe, bem-lhe lá e liu, conforme o Tribunal de Justiça. O processo toma com a dona, não é, mas passando, mas é, né? Ida, né? O Tribunal de Justiça, né? Serviço, né? Votu-te, né? Bá órgãos cêlicos no serviço, lá ou só na Sene. Resultado do apuramento nacional, nebe comissão nacional eleição anuncia iha terça semana, né? Partido CNRT retam voto rihun atos rua ualo nulo resim ualo liu, corresponde rocadeira tolo nulo resim ida, fretilin retam voto rihun atos ida hito nulo resim ualo liu, corresponde rocadeira san nulo resim siá, pedê retam voto rihun e nulo resim rat liu, corresponde rocadeira nen, conto retam voto rihun lima nulo resim rua liu, corresponde rocadeira lima, no PLP retam votos rihun atos nulo liu, corresponde rocadeira rat. Além de ne partido san nulo resim rua, maklaliu barei de eleição parlamentar tina ne, tamba voto ne berretan latinzi por cento rat. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Ziemén. Possibilidade de voto partido CNRT se ralou coligação no Partido Democrático e reformação governo da CIA. Leu-se conferência imprensa ne berrealiza e a sede de partido CNRT e a possibilidade de voto partido CNRT se ralou coligação no Partido Democrático ou de reformação governo da CIA. Ter secretário-geral partido CNRT Francisco Calvoa de Lei e eleição parlamentar Rengua Ruanul Urcentolo, partido Ruan, nulo resim tolo, se aumenta, significa povo foco confiança para o partido Ruan e ato ralou mudança. Eu vou tirar a minha decisão para sair daqui do povo ratu do Tiaunã, que é o povo e a eleição do NECAM partido Sanul resim tolo, partido Lima, ne berretan cento. Os Lima, ne berretan cento, e da ne berma aumenta voto, mas o partido CNRT aumenta a cadeira Sanul e o PDE retan cadeira idá. significa que até o povo não é o povo que o povo não se derra a cada mudança no Rio e o Sido, o partido Ruan, ne berretan cento. Ne berretan cento, nessa política financeira idá ne berretan cento. E a gente declara que está no PD o partido do CNRT desde o dia do dia. A mim não foi o irmão, todo dia. Mas veio o partido do PD desde o dia. Que era a comunicação individual, pessoal, ou em partido, instituição. Ou se era o todo, a comunicação no dia que teve. Resultado final. Provisório Ruzi Senei Ratudum. O partido do CNRT se vencedor ao Cadeira Tolunuluracen Ida. O partido do Fratelín Cadeira Sanuluracen Siá. PD Cadeira Nen. Junto Cadeira Lima no PLP Cadeira Hat. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, Jemen. Jurista considera o calendário de Bifosai Ruzi Senei que foi o deputado sexta da legislatura baseada na lei. Foi em Lala Esnei, presidente e comissão A, neve trata assunto, constituição no justiça, Joaquim dos Santos Boroluli, considera publicação, calendário, apuramento, resultado eleitoral, Tinan Rio Rua, Ruanulo, Recintolo, Ruzi Senei, e aponta o balum contra a constituição. Mãe Beto Irzurista, Alexandre, Corte Real, Rosulio Crispim, publicação refere, baseia, baleia, tamba, bainhira, resultado apuramento, tribunal, recurso, valida, ONA, órgão sexta, legislatura, FON, tem que sim, ONA, posse e a fulanzunho, Tinané. Agora, tomada posse, normalmente, depois da eleição, depois do resultado do CNR, aprovado, retornando a aprovação, posse tribunal de recurso, que é em nome do Tribunal Supremo, a ser a calendaria de tal forma que mais um mês, e a junho, unilara, tem que ralona, tomada posse. Trâmite constitucional, que é claro, que é o calendário constitucional, mas se eu tenho lixo, não lixo, são cinco sessões, não ultrapassam. Se eu lixo fulano, 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 não está inconstitucional, que é a função lá, não é? E tem a regra, primeiro, o mandato dos deputados são cinco anos, cinco anos, correspondem a cinco sessões, cada sessão, não é? Loretina, portanto, cinco sessões, não é? Significa, correspondem a cinco anos, e correspondem ao mandato do deputado Uniano. Portanto, não é? Talvez, tenha entendimento público, mas tem que compreender, é o artigo 99, não é? Atura, não é? Portanto, não é? Não é? Não é? Estado, Governo, o Parlamento, Cirep, o Presidente da República, o Leu-Leu, o Presidente da República, tem que falar o que é regra, não é? A bela ultrapassa, para o que é? Cirep, quando publica na Jornal da República, significa que até, não é? E aí, o efeito jurídico, vai ao ordenamento jurídico timorens, ou ao Estado, E aí, quando é? E qual é o tempo para o mandato da Constituição do artigo 99, qual é a legislatura e o período de Inanima. Composição membro-governo da Cia, na Bé Espalha e a Média Social, Nel Lalós. Não é possível fazer a composição membro-governo da Cia, mas eu tenho que fazer a composição do governo da Cia. E eu tenho que fazer a composição do governo da Cia, e eu tenho que fazer a composição do governo da Cia. Eu tenho que fazer a composição do governo da Cia e a Estatuto. Não é possível fazer a composição do governo da Cia, mas eu tenho que fazer a composição do governo da Cia. Mas eu tenho que fazer a composição do governo da Cia e a Cia e a Cia. O que é? É lá, tem né? Para os líderes nos atingiram. A gente não vai falar mais, o que é que está a luz, o que é a Anzana, é? O que é bem, mas a toda vez que a gente vai lá, é falso. E ainda nem o crime, mas tem assinatura, mas pronto, o ambiente da Anzana, como falso, o partido, o partido de Anzana O processo é anuncia, depois a minha rei, mas a rei interessa nacional devemos ter um trabalho, formação do governo, nomearmos e mesmo o parlamento. Falso, não é? Boa sorte, botou tudo não. Se não é, nós não estamos, não podemos ser. Não podemos ser o presidente, ou o presidente. Publicação, composição, membro-governo da Cia, não é que publica a ONU e a mídia social, não é? Lá, o sinal e da Dedeit, mas é que a Rú, publica a ONU, a Fênrona, a partir do CNRT, reta em cadeira, todo nulo resenhida. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, de IEMEN. CNRT se rala a auditoria para o programa cesta básica no subsídio do dólar Atos Rua. Chefe bancada CNRT, Duarte Nunes Ateten, Partido CNRT se rala a auditoria para o programa cesta básica no subsídio do dólar Atos Rua tamba considera programa referência a benefício do povo. auditoriaって agradece船 a dirigi Jovelo da Costa, a auditoria registrar o professor que these agealla me parce que her這一 é a médico o avoc se Chefe bancada CNRT, Atutã, governação CNRT, seta prioridade para o programa Hiraknebe beneficia o povo. O programa nacional sexta básica fase da Hulub, oitavo governo constitucional, gasta orçamento do dólar americano tokon hitunulo recién na fase da rua do dólar americano tokon walunulo. Enquanto o subsídio do dólar atos rua Bakada Umacain, o governo gasta orçamento do dólar americano tokon hitunulo. Dulce da Costa, Zayme dos Santos, Yemen. Lutamutu, que exige investigação do subsídio do dólar atos rua, também pode beneficiar o reclamante de Sidaoximo. Diretor Lutamutu, que exige investigação do subsídio do dólar atos rua, também manda o governo da UALU, BESIC, remata, mas beneficiar o reclamante de Sidaoximo, 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 Sidaoximo. O sábado é aprovado no Parlamento Nacional, antes nem dados para agregados para as famílias sernizas, agora. O sábado é, de repente, não se esquece. Não tem que investigar. Não tem que ver a razão, 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 não tem que ver a responsabilidade, não tem que ver a responsabilidade. Afinal, não tem que ver a responsabilidade. O sábado é, de repente, não tem que ver a responsabilidade, não tem que ver a responsabilidade. E o sábado é, de repente, não tem que ver a responsabilidade, não tem que ver a responsabilidade. Para saber, é, de repente, não tem que ver a responsabilidade, não tem que ver a responsabilidade, não tem que ver a responsabilidade. E a tinta, rihun rua, Rua Nunesin, Rua, governo, alô na pagamento, subsídio, fim do ano, orçamento, toque-o, nenu-lo-resin, para agregado família, a mutu, rihun, atos, tolo, tolo, atos lima, lima, nulo-resin, rar, ou se beneficiar o rihun, atos tolo, tolul-resin, sia, atos sia, lima-nulo-resin, rar, enquanto reclamante subsídio, fim do ano, né, besic, rihun, tolo-nulo. No orçamento, o governo prevê a subsídio, fim do ano, né, a mutu, toque-o, nenu-resin, hito-resin. João Bosco Dias, bem-vindo a semana, GMA. O Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, lá-hão no orçamento ato selo reclamante subsídio fim do ano dolar Atosrua. Vice-Primera-Ministra no Ministro da Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta dos Santos Ateten, orçamento NB prevê para subsídio fim do ano dolar Atosrua cada uma cair em território nacional, executa rotoana, também o Ministério da Hão no Orçamento ato selo falha reclamante SIRAM. Armanda Hactuir, ato selo reclamante e reclamante o governo precisa fazer um orçamento ratificativo, mas é a bela ONU também manda o governo basicamente ONU, não é reenvalo o governo FOM. O Conselho do Ministro aprova a ONU, mas é bem que reenje o presidente SIDAC promulga, e temos lá o orçamento, o orçamento ratificativo. O governo FOM, é a bela forma. O governo está no esporte, mas o Conselho do Ministro está na aprovação. Talvez seja o presidente SIDAC promulga, mas o governo está na aprovação. o governo prevê para subsídio fim do ano. O governo prevê para subsídio fim do ano. Marcelino Correia, ato selo reclamante com o Ministro do Ministro do Justiça, no Ministro do Negócio Estrangeiro, onde ele transfere pacientes para o tratamento e a Singapura, Malásia, na Indonésia, mas que ele tem passaporte inválido. Mas o governo tem passaporte inválido para o governo Timor-Leste, que ele tem passaporte inválido para o dia. O paciente serve para o tratamento, e a nossa rua aceita o sistema, e agora a gente utiliza, na Indonésia ou na Malásia. E a gente tem acordo com a TOLU, para o hospital, durante a transferência de Moras, Indonésia, Malásia ou Singapura. A Singapura, até a data, se dá o que responde ou lá responde quando vai a utilização do passaporte e ainda não é uma espécieira, que é uma espécieira. Começa o processo, e se o passaporte vai a ser um passaporte e ainda não é uma espécieira, mas o processo vai a continuação para o serviço hospitalar nacional. Então, vamos continuar a transferência de Moras para o Raih Libre. Então, vamos lá em rua, vamos transferir para Singapura, vamos lá em Indonésia, para o Siloam, Jakarta. O paciente são no loresing para o passaporte, o governo facilita ou passaporte diplomata, e também vamos fazer o passaporte inválido ou já carimbo ou de alho viajão. Total paciente não vai se transferir para a Indonésia, ou Malásia, Hamutuk, Atos e Daresi. Laura Xavier, Lamberto da Silva, GMN. Ministro de Finanças, a inflação não vai acontecer e o impacto que o combustível não vai acontecer no mercado internacional. E a segunda, ministro de Finanças, Rui Gomes, encontrou o primeiro-ministro, Tarumatan Ruak, o de colher, quando a inflação não vai acontecer durante o que acontece e o que acontece. a execução do orçamento geral do Estado tinha renduado no recinto. Tiro Gomes, a inflação não vai acontecer e o que acontece. Lá os impactos, se é manhã o salário bom, mas se for o combustível, não for o que acontece. A questão segunda, o que acolhemos com a inflação. Agora, parece que sai objeto fila-fale, debate, discussão. isso precisa ter inflação e o Timor-Leste, e o fator ruim que influencia a inflação. O fator primeiro, o preço dos combustíveis, como o preço do IHAM. O preço não é inflacionário, no momento, isso é o que acontece, a nação será livre, mas o Timor-Leste. Portanto, lá os salários, mas implica a inflação. Aliás, o salário será, se dá o que é a mudança durante a nossa rua. Foi na lei, mas o que está sendo que a inflação sai. E não é o que é o Timor-Leste, mora. Se está a inflação, o IHAM, por exemplo, identifica a inflação e a nação asiana, a nação será asiana, por volta de 5%, agora dá uma. E a Indonésia, até mesmo 5%, na inflação do IHAM. E também, por exemplo, se a nação não importa, se está mais, Portugal, 11,5%. O se a Austrália, 8%. Portanto, ainda não significa que a tendência ainda é global ou não. Se está a reocinação será importadora, se a S&P mais se livra, se a S&P, por exemplo, 25%. E a inflação e a Egito, 60%. Portanto, se dá o que é double digit, está 8,1%. Ou seja, depois da especulação acontece, em janeiro, aqui está outra explicação, cada ano explica a especulação no mercado, a inflação começa a estabilizar. Portanto, a minha tumba 8,1% e espera que até o fim do ano a minha bela estabilize a 7%, a 6% e bate na unha, 24%, 25%, a minha projeção é por volta de 4%. Portanto, ainda não é surto, se a NB que acontece, também é Timor-Leste e o importador de Sassan. Agora, quando a inflação começou, a minha produtora começou a produzir barriga. Então, ainda não é, mas a gente colou a oferta para a demanda. A demanda é boa, mas a gente tem a oferta nesse KIC. Então, quando a balança é, automaticamente a preço é o Equalizer, é o Equilibrium. Então, ainda não é, a questão de ruas não é, a minha colia, a sua excelência é o primeiro-ministro. Ministério de Finanças livre de direção geral e estatística fosse índice e preço consumidor e o fulano zaneiro tinarimrua ruanuluracentolo, saiba por cento tolo, pontualo, comparado o fulano dezembro tinarimrua ruanuluracentolo, neberro por cento zero, ponto nen. Agostinho da Costa, Celino Lopes, TIEMEN. TIEMEN. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL